Salve, salve, rapaziada! Começando mais uma Vivência do Pai, pra quem não me conhece, meu nome é Renan E hoje, mano, o Pai vai estar reagindo a um novo som que acabou de sair no canal The Box O nome do som é Moranguinho, mano, e essa parada me deixou muito curioso, mano O nome do som, não sei por que é Moranguinho, né, mano? A gente vai descobrir reagindo aqui, mano E se você gostar da minha reação, mano, já vai deixando o seu like Deixa o seu comentário, só lembrando vocês, mano, o canal do Pai não é só de react, mano Se você ficou curioso pra saber o que eu gravo, mano, entra no meu canal e comenta lá no vídeo aleatório, demorou? Vamos dar play aqui, vamos saber, mano, o porquê desse som, mano Os caras veem, mano, uma pegada forte nas primeiras, no segundo E é isso aí, mano, vamos ver agora, vamos dar play Ah lá, o jeito que já começa Foi louco Já logo passou a rasteira, mano Isso aí, mano Mano, imagina os rolê que os caras fez pra gravar esse clipe aí, velho Já que você põe Já que você põe Já que você põe Uma dancinha Os pau do raço Os pau do raço Olha o japonês, pica de negão Bombeiro civil O crédito tá pegando fogo Já era, pegou fogo Berrou Mano, esse som vai rapar demais Com certeza, mano Deixa eu ver aqui, mano Há quantos minutos ele foi lançado, mano Vamos passar a visão aqui, velho Caralho, começou um anúncio aqui, mano Ele foi lançado a 33 minutos E já tá com 35 mil visualização e 13 mil likes, mano 94 pessoas deram dislike no vídeo, não sei porquê Mano, tem pessoa que só tá no mundo pra odiar as pessoas, tá ligado? Mano, não entendi o porquê disso ainda, mano Vamos ler alguns comentários aqui pra ver o que a galera achou, mano Lança aquela que eu vou ser o pai Mas essa ficou brava demais Fazendo história Abute Muita ché para todos Começando a achar que pareço com Abute Espero que seja assim que falo o nome dele, né, mano? Mesmo ainda que fique loiro O Aka... Pá... Pádua Aka Pádua comentou isso Essa vai estourar, sabe por quê? Pois The Box não brinca em serviço Mano, essa aqui foi a reação do pai Espero que vocês tenham curtido Se você gostou, mano Deixa seu like Se inscreve no canal pra não perder nada, mano E pode ter certeza, mano Que amanhã vai ter um react De um novo som Que vão lançar amanhã, demorou? Então tamo junto É nóis Até a próxima Não se esquece, mano Se quiser chamar o pai lá no Instagram Pra gente trocar uma ideia É o Renan UFC, demorou? Tamo junto E é isso aí